Olá, meu povo! Como que vocês estão, hein? Vou dar uma dica hoje bem legal pra vocês. Primeiro, vou cortar meu cabelo. Tá vendo? Vocês vão ver só esse vídeo, eu com cabelo grande. Depois eu vou tá o cabelo cortado. É sobre isso que eu vim falar. É o seguinte. O que que você toma no seu café da manhã? Com certeza é pão. Você quer emagrecer? Se você quer emagrecer, você vai ter que mudar o seu café da manhã. Eu vou falar pra vocês o que era o meu café da manhã e o que é hoje. Pra ficar mais fácil pra vocês. Entender melhor. Eu tomava até 2019, até dezembro de 2019. Eu comia dois pão com hambúrguer e refrigerante. E um copo de refrigerante. Isso era o meu café da manhã. Eu fazia isso todos os dias. Todos os dias. Quando não tinha hambúrguer, eu passava manteiga no pão. Que é outro veneno pra quem quer emagrecer. Isso mesmo. Se não tinha manteiga, às vezes eu colocava ovo. Mas era muito difícil comer ovo quando eu era obesa. Eu não comia ovo. Eu gostava de coisas assim. Hambúrguer, pizza, macarronada, arroz, feijão, farinha. E eu comia assim. Aí, o que é que eu fiz? Eu fiz muitos testes, gente. Pra chegar ao que eu tô hoje. Primeiro, eu tirei o pão e comprei pão integral. Que é a mesma coisa, gente. A pior besteira que você faz é trocar o seu pãozinho francês por um pão integral. Que é horrível. E é a mesma coisa escalórica. Tem a mesma coisa. Mó besteira. Só que quando eu descobri isso, eu já comia isso há muito tempo. Porque eu fui pesquisando, né, gente. Eu pesquisei muito pra chegar ao que eu tô hoje. Isso mesmo. E não vou dizer pra vocês que eu tô mega esperta em alimentação, em comida, porque eu não tô. Mas o básico, eu sei. E aprendi sozinha, praticando e pesquisando. Que é o mais importante. Aí, o que é que eu fiz? Troquei o pão. O pão integral e aquele queijo branco horroroso. Fiquei um bom tempo comendo isso, gente. Um bom tempo. Aí, enjoei. Aí, eu falei, não, não é isso que eu quero. Fui lá. Passei pra comer frutas de manhã. Comendo fruta de manhã. Olha só que loucura. Só a fruta. Comia duas frutas de manhã. Dava uma fome, gente. Uma fome. Que eu acordo cedo, gente. Eu acordo seis horas da manhã. Todo dia. E eu comendo a fruta. Me deu uma fome. Dava uma fome. Não era nem dez horas da manhã. Eu tava com fome de novo. Eu falei, não, é isso que eu quero. O que é que eu faço? Tome, pesquisa. Descobri. Que você tem que comer carboidratos com proteína junto. Passei a comer fruta. Continuei com a fruta. E acrescentei os ovos. No começo, eu comia dois ovos de manhã. E dois à tarde. Aí, hoje, eu como só uma fruta e um ovo de manhã. E o que é que você bebe, Ana? Eu não gosto de café, gente. Então, isso foi uma vantagem pra mim. Porque quem gosta de café tem que tomar café sem açúcar. Passei a tomar chá. Isso mesmo. Passei a tomar chá. Fiquei um bom tempo tomando chá sem açúcar. Hoje, eu não tomo mais chá. Né? Não tomo. Mas, hoje, hoje, o que é que eu tomo hoje? Hoje, eu como o quê? Uma fruta, um ovo. E não tomo mais chá. Eu tomo o quê? Água. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Isso é o meu café da manhã. Mas, pra eu chegar ao que eu tô hoje, eu pesquisei muito e fiz muitas mudanças em muito tempo. Por isso que eu falo pra você. O processo de emagrecer não é rápido. Você não tem que ter pressa. Você tem que testar o seu corpo, a sua fome, a sua vida, a sua rotina. Entende? É tudo, gente. É tudo. Fica a dica da Ana. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Dá o joinha pra Ana. E até o próximo vídeo. Tchau!